E aí oh! E aí oh! Canal Sheka se diz no YouTube Um moral de Paratinga, baile Olha a', ele bagaceira menino! Hoje é dia de bagaceira, de chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água, balançar a raba, dia de fazer besteira Me chama todos com o tatinho, pra fazer a putaria Hoje é rave, piseiro, dia de fazer logia Dia de virar o litro, de beijar, fazer amor Bato pesado pra tocar, puxa e maguinha Pema é a babana seca, como no empatia, ela ligo pega Pema é a babana seca, como no empatia, ela ligo pega Hoje é dia de bagaceira, de chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água, balançar a raba, dia de fazer besteira Me chama todos com o tatinho, pra fazer a putaria Hoje é rave, piseiro, dia de fazer logia Dia de virar o litro, de beijar, fazer amor Bato pesado pra tocar, puxa e maguinha Pema é a babana seca, como no empatia, ela ligo pega Pema é a babana seca, como no empatia, ela ligo pega Me vai lá, mamá na seca, tu é mundo empatia, ela diga o teca Me vai lá, mamá na seca, tu é mundo empatia, ela diga o teca Música Eu tô abandonado na Bahia, capitão de areia Eu tô abandonado na Bahia, capitão de areia Eu tô abandonado na Bahia, capitão de areia Faz tempo que eu tinha indo no piseiro Junto com as novinhas, começou o desmonteiro Junto com as novinhas, começou o desmonteiro Mas só que um certo dia, mamãe me abandonou Mas só que um certo dia, mamãe me abandonou Me deixou só na praia e o piseiro me achou Me deixou só na praia e o piseiro me achou Eu tô abandonado na Bahia, capitão de areia Eu tô abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Música Hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem bagaceira Vai ter curtição A área novinha joga o armentão Com um copo pra cima e um bumbum no chão Hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem bagaceira Vai ter curtição A área novinha joga o armentão Com um copo pra cima e um bumbum no chão Hoje vai ser o geral Hoje vai ser o geral Dancing in the desert blowing up Eu vou pegar todas elas Eu vou pegar todas elas Hoje vai ser o geral Dancing in the desert blowing up Eu vou pegar todas elas Eu vou pegar todas elas Música Hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem bagaceira Vai ter putição, vara novinha, joga labetão Com um corpo pra cima e um bumbum no chão Hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem bagaceira Vai ter putição, vara novinha, joga labetão Com um corpo pra cima e um bumbum no chão Everybody sh sold, everybody had a good time Hoje vai ser o Gerard, hoje vai ser o Gerard Dancing in the desert, blowing up Eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Everybody's going to the party, have a real good time Hoje vai ser o Gerard, hoje vai ser o Gerard Dancing in the desert, blowing up Eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Diz que o coração gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou É dar golpe e batido, logo eu experiente O primeiro de tua semana, ela se mutiu pra gente Ela chega no piseiro, sai tocando o teu Fica e senta diferente, doida pra fazer amor E na raba de shortinho tá chamando atenção Senta, senta aqui novinha, senta, senta com pressão Ela chega no piseiro, sai tocando o teu Fica e senta diferente, doida pra fazer amor E na raba de shortinho tá chamando atenção Senta, senta aqui novinha, senta, senta com pressão Senta dona, senta dona, senta dona Fala que eu sei sentimento, mas quando eu sinto a paixão eu sinto agora, eu sinto agora, eu sinto agora Ela chega no piseiro, sai tocando o terror Fica e senta diferente, doida pra fazer amor E na raba de shortinho tá chamando atenção Senta, senta aqui novinha, senta, senta com pressão Ela chega no piseiro, sai tocando o terror Fica e senta diferente, doida pra fazer amor E na raba de shortinho tá chamando atenção Senta, senta aqui novinha, senta, senta com pressão Senta, 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 senta Cora que eu sei sentimento, mas quando eu sinto a paixão eu sinto agora, eu sinto agora, eu sinto agora, eu sinto agora Já chega no piseiro, sai tocando o terror Fica e senta, 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 senta Cora que eu sei sentimento, mas quando eu sinto a paixão Alô gente, o Macedo e ele é um show de divulgações Tamo junto, Samuca Produções E é Leozinho que tá mandando as poderosas Se acaba DJ, bota só no talo Ela é flexão de trava, vou mandar um papo reto Sem enrolação, no comando do meu solo Bater na bunda no chão E é Leozinho que tá mandando as poderosas Se acaba DJ, bota só no talo Ela é flexão de trava, vou mandar um papo reto Preste atenção no comando do meu solo Bater na bunda no chão Ela joga a raiva Ela joga a raiva Ela joga a raiva Vai! E é Leozinho que tá mandando as poderosas Se acaba DJ, bota só no talo Ela é flexão de trava, vou mandar um papo reto Sem enrolação, no comando do meu solo Bater na bunda no chão E é Leozinho que tá mandando as poderosas Se acaba DJ, bota só no talo Ela é flexão de trava, vou mandar um papo reto Preste atenção no comando do meu solo Bater na bunda no chão Ela joga a raiva Ela joga a raiva Ela joga a raiva Vai! Balneário Tropical Alô meu parceiro Roberto Pra que tu me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar Deu um chá de cama Como é que não gama nessa safada? Uou, uou, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uou, uou, é que relato em fama Erro no amor, mas é doar de cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que acerto, 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 acerto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que acerto, 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 acerto Eu sendo sensimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Pra que tu me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar Deu um chá de cama Como é que não gama nessa safada? Todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chamou É que ela tem fama É ruim o amor, mas é boa de cama É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que acerto, 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 acerto Sem sentimento É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que acerto, acerto, acerto Sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Mini trio Robert Valson É escuro, papai Não quero ficar em casa Eu já tô doido pra sair Vou procurar um lugar que eu possa me divertir Vou ligar pras meninas pra saber onde vai ser Nesse fim de semana a gente bota pra ferver Elas tão preparadas prontas pra cair na fá Hoje vai ter piseiro, é dia de vaquejada Peguei meu paredão e eu já vou sair daqui Pode me esperar daqui a pouco eu cheguei É hoje que eu caio no meio da bagaceira Vou dançar muito forró e namorar a noite inteira E as bebidas são por minha conta Pode chamar as meninas que aqui o pai da conta É hoje que eu caio no meio da bagaceira Vou dançar muito forró e namorar a noite inteira E as bebidas são por minha conta Pode chegar meninas que aqui o pai da conta Não quero ficar em casa Eu já tô doido pra sair Vou procurar um lugar que eu possa me divertir Vou ligar pras meninas pra saber onde vai ser Nesse fim de semana a gente bota pra ferver Elas tão preparadas prontas pra cair na fá Hoje vai ter piseiro, é dia de vaquejada Peguei meu paredão e eu já vou sair daqui Pode me esperar daqui a pouco eu cheguei É hoje que eu caio no meio da bagaceira Vou dançar muito forró e namorar a noite inteira E as bebidas são por minha conta Pode chamar as meninas que aqui o pai da conta É hoje que eu caio no meio da bagaceira Vou dançar muito forró e namorar a noite inteira E as bebidas são por minha conta Pode chegar meninas que aqui o pai da conta É fim de semana Vamos amanhecer na zoeira Curte por aí Sexta eu vou sair, só volto Segunda-feira Mais uma vez, fim de semana chegando e hoje eu tô me preparando pra sair com as meninas Vamos beber até quando vai fechar, depois vou acampar no post de gasolina O meu cara do velho tá todo equipado, liga leve e rebaixado, porta malha e o paredão Aguado e corpo, ré de lei, boa de pá e o CD que vai tocar é a banda pesadão É fim de semana Vamos amanhecer na zoeira Vamos amanhecer na zoeira Curte por aí Sexta eu vou sair, só volto Segunda-feira É fim de semana Vamos amanhecer na zoeira Curte por aí Sexta eu vou sair, só volto Segunda-feira Mais uma vez, fim de semana chegando e hoje eu tô me preparando pra sair com as menina Vamos beber até quando vai fechar, depois vou acampar no post de gasolina O meu cara do velho tá todo equipado, liga leve e rebaixado, porta malha e o paredão Aguado e corpo, ré de lei, boa de pá e o CD que vai tocar é a banda pesadão É fim de semana Vamos amanhecer na zoeira Curte por aí Sexta eu vou sair, só volto Segunda-feira É fim de semana Vamos amanhecer na zoeira Curte por aí Sexta eu vou sair, só volto Segunda-feira Paredão JM Alô meu parceiro Alexandre Paredinha dos amigos Alô Charly Tem carinha de inocente, mas não é Faz do tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu meca e ela joga pro Kevin, doida quer se mover Ela falou que tá meca e me pediu chiclete e eu pensando em fundo Ela com a boca no babão Ela com a boca no babão Ela com a boca no babão Eu aqui se imaginando Ela com a boca no meu filho Domingos do polo treme tudo Abraço meu irmão Espaço CLS Do parceiro Cleito Tamo junto Tem carinha de inocente, mas não é Faz do tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu meca e ela joga pro Kevin, doida quer se mover Ela falou que tá meca e me pediu chiclete e eu pensando em fundo Ela com a boca no babão Ela com a boca no babão Alô meu parceiro Tô me sentindo carente Nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto, bota no terror Saudade da quica, da malvada Da cinta, da malvada gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando em decente Bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Não ouvir disso e faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Que delícia Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Não ouvir disso e faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tô me sentindo carente Nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto, bota no terror Saudade da quica, da malvada Da cinta, da malvada gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando em decente Bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Não ouvir disso e faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Que delícia Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Não ouvir disso e faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Paredão, pai e filho Alô, Zé, Betinha Alô, Bico Só os gordinhos aí, meu filho Ela ligou pra mim E disse amorzinho Eu tô chegando aí A gente brigou Saudade apertou Então me chama que eu vou Lá brigar com o namorado Vem descontar no meu quarto Liga, pede pra me ver O que eu digo é que ele não pode saber Ele não pode saber E nem pode sonhar que quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Não pode saber E nem pode sonhar que quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Não pode saber Ela ligou pra mim Não pode saber E nem pode sonhar que quando sai da casa dele Vem aqui me visitar Não pode saber Alô, Rodrigo Sôme Alô, parceiro Chico da Esporte Neste Quatro horas da manhã E ela tá na rua Sei que meu amor Sei que meu amor E o garçom é o doutor E o garçom é o doutor E o garçom é o doutor E traz um coração novo Que esse aí rodou Hospital de cor não é um bar Remédio é a cachaça pra desabafar E o garçom é o doutor E traz um coração novo Que esse aí rodou Que esse aí rodou Quatro horas da manhã E ela tá na rua Sei que meu amor Ainda tá aí Confesso que tô mal E a culpa é sua Porque me deixou Ainda tô aqui Eu vou beber Pra esquecer de ti Hospital de cor não é um bar A chace é um remédio Pra desabafar E o garçom é o doutor Me traz um coração novo Que esse aí rodou Hospital de cor não é um bar A chace é a cachaça pra desabafar E o garçom é o doutor Me traz um coração novo Que esse aí rodou Esse aí rodou Música 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 Mão Nearo, recanto do sol Alô meu parceiro Fabinho, tamo junto Alô Pedro Veloso Ela tem 18 anos, tá querendo se envolver Sabe que comigo é brau, não tô querendo nem saber Chamei ela pra sair, pra curtir, se divertir No final da madrugada vai sentar pro pai aqui Ela tem 18 anos, tá querendo se envolver Sabe que comigo é brau, não tô querendo nem saber Chamei ela pra sair, pra curtir, se divertir No final da madrugada vai sentar pro pai aqui E ela senta, rebola, desce gostoso Tá fazendo mil loucuras, vai querer replay de novo E ela senta, rebola, desce gostoso Tá fazendo mil loucuras, vai querer replay de novo E ela senta, rebola, desce gostoso Tá fazendo mil loucuras, vai querer replay de novo E ela senta, rebola, desce gostoso Tá fazendo mil loucuras, vai querer replay de novo Ela tem 18 anos, tá querendo se envolver Sabe que comigo é brau, não tô querendo nem saber Chamei ela pra sair, pra curtir, se divertir No final da madrugada vai sentar pro pai aqui Ela tem 18 anos, tá querendo se envolver Sabe que comigo é brau, não tô querendo nem saber Chamei ela pra sair, pra curtir, se divertir No final da madrugada vai sentar pro pai aqui E ela senta, rebola, desce gostoso Tá fazendo mil loucuras, vai querer replay de novo E ela senta, rebola, desce gostoso Tá fazendo mil loucuras, vai querer replay de novo E ela senta, rebola, desce gostoso Tá fazendo mil loucuras, vai querer replay de novo E ela senta, rebola, desce, encostou Tá fazendo mil loucuras, vai querer ver de novo Alô, compadre Produções Alô, Gilson, tamo junto Ei, piscinho, novinha maluca Balança os petinho, vai rebola a bunda Balança o diferente, é a onda do verão Bota o meu piseiro pra tocar no paredão Ei, piscinho, novinha maluca Balança os petinho, vai rebola a bunda Balança o diferente, é a onda do verão Bota o meu piseiro pra tocar no paredão E vai jogando rumo Alô, compadre Produções Alô, compadre Produções Alô, compadre Produções Ei, piscinho, novinha maluca Balança os petinho, vai rebola a bunda Balança o diferente, é a onda do verão Bota o meu piseiro pra tocar no paredão Ei, piscinho, novinha maluca Balança os petinho, vai rebola a bunda Balança o diferente, é a onda do verão Bota o meu piseiro pra tocar no paredão Vai jogar no rumo Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você É o pesadão O piseiro dos gordinhos Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Eu não quero mais pensar em amanhã Eu não quero mais pensar em ficar com você Segura o pombo, pegue o pombo Segura o pombo, pegue o pombo Sendo o pombo, arrocha o pombo do mпg Todo mundo vem dançando Aprendendo meu passinho Vê salta o piseiro dos gordinhos, todo mundo vem dançando, aprendendo o meu passinho Segura o pombo, pegue o pombo, segura o pombo, arrocha o pombo Segura o pombo, pegue o pombo, segura o pombo, arrocha o pombo Segura o pombo, pegue o pombo, arrocha o pombo Vê salta o piseiro dos gordinhos, todo mundo vem dançando, aprendendo o meu passinho Vê salta o piseiro dos gordinhos, todo mundo vem dançando, aprendendo o meu passinho E toda sexy, diminui saia e sobe e desce, ela é demais Escolta sexy, diminui saia, ao menos o som de gay E sinta ali o som desse swing, faz uma pisadinha DJ Liga o som do paredão, nessa pisadinha tão louca Sinta o som desse swing, faz uma pisadinha DJ Liga o som do paredão, nessa pisadinha tão louca Quebra, 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 quebra A mula que é doida que não para de dançar Quebra, 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 quebra Vem com o pé santão e não para de dançar Eu disse quebra, 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 quebra A mula que é doida que não para de dançar Quebra, 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 quebra Vem com o pé santão e vamos chamegar E toda sexy de mini saia Que sobe e desce, ela é demais Toda sexy de mini saia Ao menos o som de gay E sinta aqui o som desse swing Manda a pisadinha DJ Liga o som do faredão Essa pisadinha tão louca Sinta o som desse swing Toca a pisadinha DJ Liga o som do faredão Nessa pisadinha tão louca Quebra, 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 quebra A muleca doida que não para de dançar Quebra, 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 quebra Vem com o pesadão e não para de dançar Quebra, 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 quebra A muleca doida que não para de dançar Quebra, 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 quebra Vem com o pesadão e vamos chamegar Alivio! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho